Oi, tudo bem? Meu nome é Lucie Duró. Bem, eu fui puxada pela Marilene Proença, uma guerrida professora do Instituto de Psicologia da USP, uma pessoa que faz da sua vida um ativismo constante no campo das políticas públicas voltadas a uma educação crítica e emancipadora. Marilene Proença foi uma das fundadoras do Fórum sobre Medicalização, junto com alguns colegas que aqui estão. E como este é um tema de grande importância para a educação, eu não poderia ficar fora dessa. Afinal, educação é o que move minha vida. Parabéns, Fórum, por esses 10 anos de existência. Aliás, anos incríveis. Você também não pode ficar fora dessa. Vem com a gente!